O que é que é que é o Brasil? Obrigado. Obrigado. Office Essa é a hora da revolução. Essa é a hora a dizer. O suficiente é o suficiente! Se você quiser fazer os ricos ricos, é tudo bem, mas deixe os pobres e os middle-class viver em dignidade. Eles têm o direito de viver em dignidade em Israel.